Rondovisão TV investe em novo transmissor digital. A TV Rondovisão, afiliada da Band, emissora que tem sido a voz e a imagem de Rondônia, orgulha-se de anunciar um marco significativo em sua trajetória de inovação e compromisso com a qualidade de transmissão, o aumento de potência do seu transmissor. Esse avanço tecnológico não é apenas um passo à frente na evolução da emissora, mas também uma prova de seu compromisso com o estado de Rondônia, seus telespectadores e clientes. A melhoria de qualidade do sinal significa que os programas favoritos dos telespectadores e as notícias locais e as transmissões especiais serão recebidos com mais, com uma clareza impressionante, reduzindo drasticamente os problemas de recepção que podem ocorrer devido à condição meteorológica diversas outras interferências. Além disso, a ampliação da cobertura na capital Porto Velho e região é uma conquista que reflete no compromisso da Rondovisão TV, em unir e servir toda a comunidade rondoniense. A Rondovisão acredita que, ao melhorar a qualidade do seu sinal e expandir sua cobertura, pode contribuir significativamente para o desenvolvimento educacional, cultural e informativo do estado. A emissora investe constantemente em tecnologia e infraestrutura para assegurar que a população de Rondônia tenha acesso ao melhor conteúdo, com a melhor qualidade possível. E estes investimentos vão além da tecnologia. É um investimento nas pessoas, nas culturas e no futuro de Rondônia. A Rondovisão está mais do que nunca comprometida em levar a cada lá. E a melhor imagem e som unindo Rondônia ao Brasil, e ao mundo com integridade, qualidade e respeito pelos seus telespectadores e clientes. Agora, para encontrar o sinal de alta qualidade, basta atualizar a busca de canal do seu televisor. No menu e tal, tudinho, vai lá e busca aí a Rondovisão TV. A TV de Rondônia, levando conteúdo com melhor qualidade aí para o telespectador. As informações são da Rondovisão TV. Parabéns aí para o pessoal aí do sistema Rondovisão. Parabéns aí, o grupo Rondovisão de Comunicação. Parabéns aí, investiu aí no transmissor. Quem ganha com isso é o público, que vai ter mais um canal aí na região que não pegava. Vai pegar e vai ter mais qualidade de sua imagem, mais conteúdo aí. Jornalístico, detenimento e esportes aí na Rondovisão Band. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Essa mesma notícia está nas nossas redes sociais para você ler e ver arroba Fala Mais Online. E eu quero saber a opinião de vocês sobre esses investimentos, está certo? E você que está acompanhando esse trânsito do programa, ajude o pessoal do Rio Grande do Sul, o QR Code e a chave que está aí na tela para você ajudar. Estão passando por muita dificuldade. Então, ajude aí com qualquer valor aí, pessoal do Rio Grande do Sul, está certo?